Então, antes de acontecer essa enchente lá, dois dias antes a gente já teve que tirar o carro da garagem, mas aí as bombas que davam conta da água conseguiram escoar a água, a gente voltou com o carro na garagem, ficamos tranquilos por uns dois dias, né? Como meu marido mora ali há muito tempo, ele já conhece bastante o fluxo do rio, enfim, começou a preocupação porque começou os alardos, começaram os alardos todos, né? E no dia do fato mesmo, claro, ninguém queria acreditar, né? Eu era uma pessoa que nunca ia acreditar que ia acontecer aquilo ali, eu até incomodei ele, eu disse, tu tá me deixando nervosa, para, deita, vai dormir um pouco, e ele tirou os tênis pra deitar assim e ele levantou de novo e disse, não, eu vou lá ver de novo. E foi lá e viu e voltou para casa e disse, vamos tirar a avó agora porque isso aí não vai da boa coisa e isso que ainda tava, faltava ainda um metro e pouco para o rio transbordar, né? Só uma hora, né? Ele foi lá, tirou a avó e o meu marido voltou junto com os nossos amigos, que é essa rede de apoio que a gente tá dando ainda para eles, porque a gente tem uma rede de apoio que nos ajuda e a gente tá ajudando também essas pessoas que não têm um pouco de visibilidade como eu tenho, né? Na internet. Em meia hora, depois deu a queda de luz e já começou na hora, a gente já terminou de encher o rio e o meu marido foi voltando para casa conforme o rio foi enchendo, vindo atrás dele, assim, daí só deu tempo da gente pegar os nossos pets. Ele já deixou o carro na rua daí, né? Deu tempo da gente fazer toda a função que ele já tinha programado, a gente já tinha meio que conversado, mesmo eu não acreditando, a gente já tinha programado como que a gente ia fazer. Então a gente já tinha um planejamento, começamos por tal cachorro, depois fomos pegando, já tinha uma sacolinha de roupa ali separada. A gente separou só uma sacola porque a gente nunca achou que fosse ser tão grave, a gente achou que fosse entrar água em casa, mas não que fosse ser tomada todo o nosso bairro, que fosse virar um grande rio. Era o início de uma tragédia anunciada, sem precedentes que faria a Michele Nunes, que atua como empreendedora no ramo da alimentação, perder não só a casa, mas todo o trabalho conquistado nos últimos anos. Eu sou cozinheira em eventos, né? E então, todo o meu material de trabalho, ele foi todo perdido porque estava todo na minha casa. A gente tinha acabado de... a gente sempre trabalhava com marmitas de plástico, né? Então a gente precisa de um investimento muito alto pra tu começar a trabalhar com marmitas biodegradáveis. Mas a gente conseguiu, um mês antes, a gente conseguiu investir, a gente investiu 4 mil em marmitas biodegradáveis, porque a gente fez uns eventos bem grandes nos últimos meses, então a gente aproveitou pra comprar panelas maiores, a gente investiu em uniformes personalizados, em aventais, em marmitas biodegradáveis, porque a gente realmente sempre se preocupou muito com essa questão ambiental, a gente não conseguiu trocar antes, porque era inviável, é 4 vezes o valor. Não sei se a gente perdeu tudo porque a gente não conseguiu chegar até lá, né? Então, de repente, a gente consegue coisas que dê pra higienizar, como panelas, algumas coisas assim, de repente a gente consegue de volta. Mas, enfim, a nossa luta, a nossa... a nossa história... Desculpa. São 45 anos que eu tenho, isso aconteceu no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, minha casa foi invadida pela água. Michele e sua família estão atualmente abrigadas em outra região do Rio Grande do Sul, onde a enchente não causou grandes estragos. Tentando se reerguer, mesmo sem saber quando poderá voltar para casa, deixa uma mensagem para todos que ainda estão passando por essa mesma situação. Não desistam, continuem a luta. A gente vai conseguir recomeçar. A gente não vai, talvez, nunca chegar onde a gente estava antes, no processo da nossa vida. Vai ser tudo um novo recomeço. A gente perdeu tudo, mas a gente vai recomeçar com muita luta. E a força vai vir com o tempo. Então, que a gente consiga ter apoio de pessoas que têm mais condições. E não desistam, não desistam. Sigam, sigam com fé. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.